Como pode ser estrangeiro no país onde eu nasci? Até quando minha cultura vai ser barrada em instituições? Eu não sei, mas algo me diz que esses lugares não foram feitos para mim. As frases recitadas em plena praça do servidor na Câmara Legislativa do Distrito Federal trazem o desabafo de quem vive a marginalização da periferia todos os dias. O poema foi lido em um dos muitos encontros da primeira semana distrital do hip-hop realizada na CLDF numa iniciativa do deputado Max Maciel. Na abertura do evento, o anúncio de criação da Frente Parlamentar em Defesa do Hip-Hop. A ideia é mostrar para a casa, mas também para a comunidade em volta, a importância dessa cultura que dissemina tanto a informação e engaja tantos jovens nas periferias. Então a gente fica honrado que nessa legislatura a casa acatou e está aí a primeira semana com muitos filmes, debate, música, feirinha, muita coisa acontecendo. Grafite, música, debate, filmes, todas as manifestações desse movimento, que agrega e representa milhares de moradores do DF, estiveram presentes na casa legislativa durante a programação. A primeira semana distrital do hip-hop é uma das medidas previstas na lei aprovada neste ano aqui na CLDF e já sancionada pelo governo do Distrito Federal, que institui o hip-hop como um patrimônio cultural e material do DF. A ideia é levar esse movimento para além das periferias, como essa exposição aqui no foyer do plenário da Câmara Legislativa. São 35 peças do grafiteiro Rivas, que tem quatro décadas dedicadas ao movimento. A mostra também reúne fotos e documentos que marcaram hip-hop no DF. A abertura contou com a presença do artista. É uma vitória onde as pessoas vão estar conhecendo mais um pouco dessa história, conhecer mais da cultura hip-hop, que faz parte da cultura hip-hop, né? É um dos quatro elementos do hip-hop, como o breaking, como o rap, como o DJ e aqui está o grafite. Na entrada da Câmara, painéis fazem uma linha do tempo, contando 50 anos da história do hip-hop no Brasil e no mundo. As exposições ficarão abertas para visitação até o dia 17 de novembro. Além das manifestações artísticas, também teve debate. Na terça-feira à noite, uma mesa redonda discutiu a potência das mulheres no hip-hop. Nas falas das representantes, os desafios de ser mulher em uma cultura já muitas vezes marginalizada. Ainda estamos na luta pela valorização do nosso trabalho, pelo espaço também, porque a maioria das pessoas no movimento são homens. Então, quando eu comecei a tocar 12 anos atrás, em 2011, eu fui a segunda mulher de DJ a tocar hip-hop em Brasília. Em Brasília não, né? No Distrito Federal. E depois de mim vieram várias outras. Hoje em dia são várias, né? Essa valorização é muito importante. As famosas batalhas de MCs também marcaram presença. O hip-hop é o segundo estilo musical mais tocado nas plataformas de música do mundo. Eu vi que suas palavras voaram junto no vento Eu trouxe um argumento na cabeça, a mente é minha A semana encerrou com homenagens a produtores culturais que fizeram e fazem parte da história do hip-hop no DF. De acordo com o Max Maciel, a ideia é que todos os anos a Semana Distrital do Hip-Hop aconteça na CLDF sempre no mês de novembro. O objetivo é que a programação também ocupe outros espaços para que a cultura do hip-hop seja conhecida e reconhecida pela população. Historicamente a cultura foi marginalizada, né? Teve preconceitos. E agora é mostrar essa potência. Muitas vezes jovens aprendem pela escrita, poemas, versos, traços, a partir da letra. É através da arte do grafite que ele descobre os seus outros talentos culturais e artísticos. Mas sobretudo, ele pode ser nada disso no futuro. Mas o hip-hop aproximou ele de um universo que outra hora não reconhecia. É muito gratificante fazer parte de movimento e ver que a gente é acolhido dentro de espaços como esse, né? Que é muito difícil acesso para pessoas pretas como eu. Então assim, é um negócio de referência. Eu acho que eu fico muito grato por isso. Vai ter que me aceitar com tudo que trago Desde o fio de conta, minha roupa larga e o meu pente-garfo Vai ter que engolir seco com eu ocupando os espaços Os meus num gabinete aba reta E a minha poesia na Câmara dos Deputados Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.